Mano, ela é imune a counter Olá indivíduos que assistem este canal As minhas férias terminaram Então iremos voltar a programação Normal O próximo vídeo está dando trabalho Então eu fiz esse que eu já queria fazer Tem um tempo Então vamos começar Será que eu posso dizer uma coisa? Pode Aquelas Pessoas Que eu abati, que eu matei Eu quero que saiba que eu faria tudo de novo Isso aqui é um circo É uma farsa, é uma encenação Babaquice do quanto eu sou louco Eu não sou louco Eu não sou louco Ok? Eu sei o que eu fiz Eu sei quem eu sou E eu não preciso da ajuda de vocês Eu estou em pleno juízo mental E qualquer vagabundo, qualquer bandido Qualquer verme desgraçado Que eu matei Eu matei porque eu gosto Eu mato vagabundo E eu gosto Eu estou sentado aqui Meu dedo está coçando Está coçando para matar vagabundo E vocês acham? E vão me mandar para o hospício? O médico vai me ajudar a parar de fazer o que eu quero Isso não vai acontecer Comigo não vai não Eu estou aqui Eu sou culpado Eu sou culpado Eu sou culpado Vou matar tudo Que é vagabundo Não vai sobrar nenhum Vamos culachar Xandão No apocalipse você seria A menininha correndo na floresta O xerife mortador de luz Ou o samurai da espada Da varada em geral Xandão seria o último herói da terra O campeão Que aparece no final para salvar Quando tudo já aparece perdido Aparece Xandão no topo da montanha Mandando um double bicep Está ligado? E falando Sem pressão Aqui é Xandão Seus otários E aí eu dou um rolamento Desço a montanha E mato todos no meu bíceps O meu poderoso soco É assim que funciona Não é negócio de Ah espadinha Dá tirozinho Mas chega no soco No final dos tempos Irmão Vamos culachar Um tapa não é gostosa Yes baby Thank you Vamos culachar Hey look buddy I'm an engineer That means I solve problems Not problems like What is beauty Because that would fall Within the purview Of your conundrums Of philosophy I solve practical problems For instance How am I gonna stop Some big mean Mother Hubbard From tearing me A structurally superfluous New beehive The answer Use a gun And if that don't work Use more gun Vamos culachar E aí a perua falou Tá afim E eu disse Agora não E aí seus otários Como tão Vim avisar vocês Que eu comecei a usar drogas É o que Mas Sonic Você não pode usar drogas Além de ser coisa Devagadundo Você vai dar mau exemplo Para as crianças Sem falar do filme Que você está gravando Relaxa Nada vai dar errado Deu merda Eu não tô nem aí Vou continuar usando drogas E vocês não podem fazer nada Então cuidado com o Gamondorf Cuidado com o que? Obrigado Gamondorf Agora que você matou o Sonic Ele vai poder viver uma vida sem drogas Exato Depois de morrer Ele irá repensar a vida dele Não me agradeçam Pois não fui eu que matei ele Foram as drogas Ele pode ter morrido Mas agora ele poderá viver bem E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri